O técnico Mano Menezes mais uma vez fechou a atividade no CT Parque Gigante. Entretanto, o time que vai enfrentar o Caxias neste domingo pelo Campeonato Gaúcho vazou e ele fará algumas alterações no time titular. A definição no meio campo também está tomada da dúvida que existia entre Matheus Dias e Gabriel Baralhas e tem jogador importante indo para o banco de reservas. No mercado de transferências, a gente vai contar a história do dia em que Rafael Veiga quase veio parar no Internacional. Além disso, Arangues acelera o seu processo de recuperação na Alemanha e já treina com bola no CT do Bayer Leverkusen, o que é uma boa notícia já que o atleta em julho estará no Internacional. A gente fala também sobre um meia paraguaio que joga no Racing, que estaria na mira da direção colorada. E a situação de Gabriel, que acelera o seu processo de recuperação e deve estar à disposição do time do Inter na primeira fase da Libertadores da América. Esse é o Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 24 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo falando sobre o treinamento desta manhã no CT Parque Gigante, que teve os portões fechados. Mas foi nessa atividade onde o Mano Menezes definiu o time titular que vai enfrentar o Caxias neste domingo pelo Campeonato Caúcho. E é um time com algumas alterações. Eu vou aqui escalar a equipe, em especial no setor do meio campo, desfazendo a dúvida que existia ao longo dos últimos dias. E que Mano já trabalhou nessa atividade, tá? Baralhas assume a vaga no setor do meio campo, que foi de Matheus Dias no jogo da ida. Mano Menezes coloca o jogador mais experiente neste setor. E Wanderson assume a vaga no ataque, no lugar de Pedro Henrique, algo que a gente até já projetava por aqui. Portanto, o time do Inter terá Keiler no gol, Bustos, Vitão Mercado e Tauan Lara. O meio campo de Baralhas, Depena, Maurício e Alan Patrick na frente, Wanderson e Luiz Adriano. É esse o time do Internacional para encarar a equipe do Caxias. Lembrando que uma vitória já coloca o Inter na final do Campeonato Caúcho. E lembrando também que existe o ambiente de mobilização todo especial para este confronto. O Mano Menezes lá, em frente ao grupo de jogadores, em frente à torcida, estabelecendo um pacto de uma abertura de um novo ciclo com títulos a partir do Campeonato Caúcho. Tudo isso está envolvido no ambiente dessa partida com essas mudanças que o Mano Menezes está fazendo na equipe, tá? Vamos para os próximos assuntos. Eu quero falar agora sobre Charles Aranques. O jogador que o Inter contratou estará no Beira-Rio a partir do mês de julho e atualmente se recupera de dores na panturrilha no Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen, através do seu Twitter, postou nesta sexta-feira um vídeo otimista do Aranques trabalhando com bola separadamente dos demais jogadores. Ele está fazendo um trabalho especial com os preparadores físicos do Bayer Leverkusen, inclusive um deles é brasileiro. As imagens, elas mostram isso. Mas é o Aranques evoluindo nesse processo de recuperação. A expectativa é que nas próximas semanas ele esteja relacionado, pelo menos para algum jogo, do Bayer, que avançou na Europa League e vai precisar rodar bastante o seu elenco entre Bundesliga e Europa League. E a ideia é ter o Aranques relacionado para alguns desses jogos. Ele deve voltar a jogar antes de vir para o Internacional. Ele termina o seu contrato lá no Bayer Leverkusen em 30 de junho. E aí viaja para Porto Alegre, onde vai se apresentar ao Internacional. Foi até anunciado já o Charles Aranques. Não tem possibilidade do negócio melar. O negócio já foi anunciado e está fechado a partir do mês de julho. E é bom ver ele se recuperando, porque se tem uma preocupação aqui, em especial do ambiente externo, com o fato da lesão do Aranques, já que na metade do ano ele vai estar por aqui. Beleza? Falando em recuperação, na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Gabriel, que foi muito elogiado na última entrevista coletiva pelo técnico Mano Menezes, que falou sobre o exemplo que Gabriel é para o elenco do Internacional, por tudo que ele demonstrou e fez durante o seu processo de recuperação que ainda está acontecendo. O Gabriel ainda está evoluindo nesse processo de recuperação. E a ideia do Internacional é contar com este jogador na primeira fase da Libertadores da América. Ele deve voltar a jogar a partir do mês de maio e tem evoluído de maneira significativa para poder estar à disposição do técnico Mano Menezes. Eu dou detalhes sobre a recuperação de Gabriel, o que o Mano falou sobre o jogador e um relato muito interessante sobre como vem sendo o dia-a-dia do volante do Internacional aqui. É só clicar para assistir e ter detalhes sobre como vem sendo o ambiente de recuperação do Gabriel Ruf Ruf. Beleza? Deixa eu ir agora para o próximo assunto, porque envolve mercado de transferências. O Luiz Carlos Reck, jornalista histórico da Rádio Grinal, ele trouxe a informação de que Matias Rojas, meio campista do Racing, de 27 anos, paraguaio, estaria na mira do Internacional. O Matias Rojas é um meia central, e a gente sabe que o Inter de alguma maneira está buscando mais meias, reserva para o Lopatrick, por exemplo, mas o Rojas não é um cara para ser reserva do Lopatrick. É um cara de alto nível, titular, titularíssimo, no Racing de Avejaneda. Mas ele tem contrato com a equipe argentina até junho de 2023. A direção do Internacional ainda não se manifestou sobre o assunto, deve fazer isso ao longo desse fim de semana. Mas o Reck, que é um jornalista histórico, cravou que o Inter tem interesse neste jogador. Ele ainda pondera, não quer dizer que vai fechar, mas o Inter tem interesse. E aí a gente vai montando um pouco o quebra-cabeça dessa janela de transferências do Internacional. A gente sabe que o Inter procura um volante, a gente sabe que o Inter procura um atacante de lado, procurou recentemente o Gabriel Barros. Tendo o Matias Rojas nessa mira, a gente já sabe também que o Inter busca um meia para disputar a posição, quem sabe, com o Alan Patrick e o Matias Rojas seria esse cara que estaria na mira. Na tarde dessa sexta-feira também, o Lucas Dias, meu colega de Rádio Bandeirantes, publicou lá no canal do YouTube dele uma história envolvendo o Rafael Veiga, jogador que craque do Palmeiras, multicampeão pelo Clube Paulista, que agora está na seleção brasileira. Rafael Veiga quase jogou no Internacional. E ele contou essa história para o pessoal da TNT Sports. O pessoal foi fazendo um joguinho com ele, onde perguntavam várias coisas. Um time que sonha em jogar, ele disse, Manchester City. Um time que jamais jogaria, ele disse, Corinthians. Um time onde ele quase jogou, ele disse, Inter. E aí gerou a curiosidade de muita gente. O Lucas Dias foi atrás dessa história e buscou detalhes da situação em que o Rafael Veiga quase jogou no Internacional. Aconteceu na virada do ano de 2016 para 2017. A gestão do presidente Marcelo Medeiros e do vice de futebol Roberto Melo queria contratar Rafael Veiga para ser uma das contratações visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Veiga naquele momento estava no Atlético Paranaense e recebia sondagens de outros clubes do futebol brasileiro. O Inter acertou com o Rafael Veiga. Fez uma proposta, o Atlético Paranaense aceitou e o jogador gostaria de vir para o Internacional. Mas o Palmeiras entrou na jogada. E aí o Palmeiras ofereceu à vista o valor que o Inter havia oferecido parcelado. E o Inter acabou perdendo o jogador porque naquele momento tinha uma situação financeira muito delicada. Tinha recém saído a gestão pífero. E a gestão pífero, vocês sabem como é que foi. Ela alastrou o clube do ponto de vista financeiro. E aí os dirigentes não conseguiram responder a proposta do Palmeiras e acabaram perdendo o jogador. Mas foi essa a situação em que o Rafael Veiga quase jogou no Internacional. Ele revelou isso para o pessoal da TNT Esportes no Instagram. E gerou a curiosidade de muita gente. O Lucas Dias foi atrás dessa história. O vídeo completo está lá no canal dele. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui as odds desse sábado. Grêmio e Ipiranga. Jogo pelo Campeonato Caúcho. Um dos únicos estaduais que está rolando em meia data FIFA. Mas beleza, a gente fala sobre isso outra hora. Grêmio e Ipiranga. Odde do Grêmio, 1.13. Empate. Está pagando 8. Vitória do Ipiranga está pagando 18. Você que vai secar, pode secar, quem sabe, querendo ganhar um dinheiro. Joga na KTO. Te registra. Coloca o cupom ADupla que você ganha 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Deixa o seu like, se inscreve. Ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!